Agora vamos começar o protocolo de automassagem para as pernas, coxas e glúteos. O primeiro passo é a esfoliação, feita com o Nubore Stimulation Scrub. Com as mãos umedecidas e a pele ainda seca, aplique Nubore Stimulation Scrub e massageie em movimentos circulares até o produto ser absorvido. Depois, basta enxaguar o produto no banho e remover com toalhas mornas umedecidas. O segundo passo é o movimento de drenagem. Esta manobra deve ser feita sem produto, utilizando a palma das mãos. Ainda sem produto, realize manobras paradas em movimento do doador na parte mais interna das coxas. Nesta etapa, você imagina que a coxa está dividida em três partes longitudinais. Realizar as manobras em cada uma destas partes, sendo o primeiro movimento próximo à virilha. O segundo movimento no meio da coxa. E o terceiro, um pouco acima do joelho. De cima para baixo, ou seja, da virilha até o joelho, em cada parte da coxa, você deve realizar três vezes a manobra parada no mesmo local, contando até três. Em seguida, de baixo para cima, ou seja, do joelho até a virilha, você deve realizar uma vez a manobra parada no mesmo local, contando até três. Repita essa sequência por três vezes. O terceiro passo é a manobra da bicicletinha, feita com o Nubore Reduction Serum. Aplique no Nubore Reduction Serum e aguarde a absorção parcial. Realizar o movimento da bicicletinha, do joelho até o culote e glúteos, trabalhando esta região nas partes internas. E externa. Repita o movimento seis vezes em cada parte. O quarto passo é a manobra de deslizamento com as palmas das mãos e punhos fechados, feito com o Nubore Lifting Cream. Aplique o Nubore Lifting Cream e faça o deslizamento com a palma da mão e o antebraço de baixo para cima, ou seja, do joelho até o quadril. Depois, com o punho fechado, faça o movimento em toda a circunferência até o produto ser completamente absorvido. O quinto passo é a manobra em círculos, feito com o Nubore Lifting Cream. Aplique o Nubore Lifting Cream em movimentos circulares na lateral da coxa, culote e glúteo, com os punhos fechados. Faça três vezes os círculos e, para finalizar, puxe com o punho ainda fechado, de baixo para cima, circundando o bumbum. Repetir esta sequência nove vezes. Repita este passo a passo três vezes por semana e dê um up na sua rotina de cuidados no Bore. Aplique o Nubore Lifting Cream. 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 Aplique o Nubore Lifting Cream.